Caça B. Praga Caça B. Praga Que tem manosa Seu, eu sei fiti, Senhor Deus Se nevola no céu de amor Se não se destine Batera longe Sepam larga e a terra Chamigra na boca a ver Lê C. B. Lê C. B. Lê C. B. Lê C. B. Temos ele sab, 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 sabi Lecebi Lecebi Temos ele sab, 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 sabi Nos gruguinho e nos cachupa Nos morne e coladeira Nos batuque e funaná Nos paisagem e nos cultura Nos beleza natural E nos caverdeanidade Nos gruguinho e nos cachupa Nos morne e coladeira Nos batuque e funaná Nos paisagem e nos cultura Nos beleza natural E nos caverdeanidade Lecebi Lecebi Temos ele sab, 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 sabi Lecebi Lecebi Jodemos ele sab, 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 sabi Nos piulinha Nos gruguinha Nos gruguinha Jodemos ele sab, 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 sabi Nos cultura Nos café Jodemos ele sab, 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 sabi Nos beleza Nos morne e coladeira Nos morne e coladeira Sab, 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 sabi Tocs, sab, 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 sabi Tocs, sab, sabi Tocs, sab, sabi Tocs, sab, 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 sabi Tocs, sab, sab, sabi Sal, sab, sabi A CIDADE NO BRASIL